DJ Dudu, com mais uma montagem ao vivo, na MPC J. J. 앞 Já chega, rentado Toda turma, zero em comportamento Viva aqui neste carro, seu Onde o mundo faz de conta, terra é quase o céu Viva aqui, viva aqui, viva aqui neste carro, seu Onde o mundo faz de conta, terra é quase o céu Já chega, já chega Já chega, rentado Rentados Já chega, rentado Rentados Toda turma, zero em comportamento Viva aqui neste carro, seu Onde o mundo faz de conta, terra é quase o céu Viva aqui este carro, seu Onde o mundo faz de conta, terra é quase o céu Viva aqui neste carro, seu Onde o mundo faz de conta, terra é quase o céu Joste 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 JOLO 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 zoura e comportamento JOLO 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 Contentados toda turma figure em comportamento Viva aqui da的話 silence Onde o mundo faz de conta, terra é qua de céu Viva, 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 viva Viva aqui daingσειWER Viva aqui da siinä Viva, 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 viva Chega rentado, 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 drives! Toda turma zero em comportamento Embarque nesse carro, céu Todo mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque, embarque, embarque nesse carro, céu Todo mundo faz de conta, a terra é quase o céu